Música Obrigado a vocês por bater um palmo e se possível, bate um palmo de novo, por favor Vamos dar continuidade então aos combates aqui nesta tarde, nesta manhã E eu chamo agora do Fórmula Azul, é a representante da equipe Luciano Paesitinho Gabriel Obrigado a vocês E para a empregada no pórter vermelho, ela, também representante da equipe Luciano Paikiti, faz o barulho e receba, Maria. E para a empregada, Maria. 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 A empregada, Maria.